O transporte de passageiros em Ponte Nova tem convivido com uma nova realidade. Assim como nas grandes cidades, por aqui, os aplicativos deram certo. Como a regulamentação do serviço é de responsabilidade do município, começou a tramitar na Casa Legislativa, projeto de lei da Prefeitura, que pretende adequar o transporte à realidade local. Antes da votação em plenário, haverá audiência pública no próximo dia 2 de outubro, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal. A audiência pública, normalmente, são para projetos de maior amplitude. Eu entendo que esse projeto seja de uma amplitude maior, visto que irá afetar o novo sistema de transporte do município e irá afetar, sim, os munícipes de forma direta. Então, acho importante estar nessa audiência deliberando assuntos do projeto em tela. A participação popular e também dos interessados, como motoristas dos aplicativos e os taxistas, é essencial, já que alguns trechos do projeto podem ser alterados. Eu acho importante a participação do público, em geral, dos envolvidos diretamente também, para que a gente possa encorpar melhor o projeto, tirar as dúvidas mais pertinentes, para ficar melhor para toda a população, também para os condutores, para os usuários, para tirar o melhor esclarecimento do projeto. A audiência será presidida pelo vereador Montanha, do MDB. A cobrança ao Executivo de regulamentar foi minha, com os demais vereadores lá. Mas nós não queremos privar ninguém de trabalhar. Lógico, aqui a Ponte Nova vai ter quatro tipos de transporte. São Jorge, os taxistas, regulamentados, mototaxi também está na eminente de regulamentar, e agora o livre, regulamentando, e dará mais celeridade para a sociedade. Obrigado. Obrigado.